Bom dia, então hoje temos uma aventura diferente, vou até à Troia, depois agora neste barco que está a aproximar, depois vou apanhar um autocarro até à comporta e a seguir venho a pé da comporta pela costa até Setúbalo, até à Troia novamente. Vamos ver como corre, bora lá, o sol está a começar a nascer ali ao fundo, mas há muita nuvem, não dá para ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora vamos procurar o autocarro para ir até à comporta. Bora lá. Vamos citar aqui um autocarro, vamos ver se é aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. e vou agora começar o percurso até à troia aqui vários exemplares das segonhas que ficaram aqui mesmo durante o inverno é assim está tudo calminho por aqui então vamos voltar um pouco atrás pela estrada e apanhar o caminho para a praia aqui começa o passeio vão sair à volta de 18 km até à troia só que pela areia aproveitar enquanto está a estrada por fazer o aquecimento das pernas a maré está cheia o objectivo era precisamente apanhar a maré cheia para apanhar agora a vazante durante o percurso assim à medida que a maré vai vazando vai deixando uma zona de areia seca e dura que é mais fácil para caminhar vamos ver se o plano dá certo estamos aqui a passar ao lado de um cais palafítico muito comum nas margens do sado porque como as margens do sado são lodo e zona de cobre e descobre há construir sempre estes cais palafíticos que permite que a embarcação fique na zona onde há água aqui relativamente perto é a Carrasqueira onde tem um dos maiores cais palafíticos da Europa aqui há alguns já um bocado a precisar de reforma como este doitado mas este por exemplo vê-se que ainda está bom e estão a ser usados agora vamos continuar o tempo está bastante fresco ainda ainda nem sequer tirei o casaco porque isto está muito fresquinho mesmo mas agora a andar vai se aquecer um bocadinho há aqui uma construção em madeira será que isto vai dar de ir para a praia vamos ali os campos de arroz vamos ver se isto vai dar à praia o caminho que eu conheço é um pouco mais à frente para permitir o acesso de carros até à praia aqui o meu GPS já avisou que eu saí do percurso de ter perdido mas se este levar à praia melhor estamos aqui a subir as dunas e ele pelo menos pela orientação vai na direcção do outro caminho como agora está na moda os passadizos acho que isto é um atalho escuso de dar aquela volta e quanto mais depressa a gente sai da estrada melhor aqui ainda temos um bocadinho da da troia nativa com o pinho que existia ao longo destas planícies da areia solta reparei que pelo caminho já havia também muito eucalipto coisa que de antes não se via eu recordo quando era pequeno que na troia as arvores de grande porte que existiam nesta zona era o pinheiro agora cá estamos a chegar à zona do caminho e sempre atalhei um bom bocado excusei de dar a volta pela estrada agora temos aqui o caminho aqui ao lado vamos continuar aqui à praia já não falta muito a passar a zona do estacionamento no verão acredito seja difícil arranjar aqui lugar para estacionar agora lugares não faltam era questão de virem agora para a praia que está boa facilmente se estaciona aqui não se paga não sei é que o pessoal se queixa estamos a chegar à praia aqui aqui há um café daqui ha um café um pescador na praia e agora é simples é caminhar até chegar à folha não há assim muito que saber, nem está-me preocupado porque vamos à zona junto à água onde vai haver areia dura uma bela vista que este café tem aqui para o oceano e aqui temos uma visibilidade espetacular e ao entrarmos outra vez no caminho, quer dizer quando sai do caminho bom então saí e fui do caminho agora, ele estava à espera que eu fosse até aqui abaixo só que eu vim por aqui por passar por trás dos fios das canas mas daqui dá para ver até o campo especial vemos aqui a linha onde a água chegou durante a maré cheia e agora é caminhar, a areia aqui está ainda bastante boa mas ali mais para baixo é muito inclinada vai ser duro, vai ser duro caminhar com esta areia assim não sei se vá mais para baixo vou tentar aqui ver se é um bocadinho mais dura mas não é igualmente mole é igualmente mole é igual é igual como se vê que estão pegados e e ainda custa mais porque é inclinado bem vamos lá continuar e um bocadinho quando ela vazar mais é mais fácil mesmo muito duro isto a areia continua mole ali em baixo para além de que quando me aproximo muito vou ter que andar sempre a fugir das ondas a dar umas corridinhas quando a onda intensifica e vem mais alto é aqui como se pode ver pelas pegadas pelas pegadas continua a enterrar bastante o que dificulta muito o caminho vou tentar encontrar aqui o equilíbrio entre a zona plana e a zona mole por enquanto está difícil por enquanto está difícil à frente conseguimos ver perfeitamente Castelo de Palmela Serra de São Luís Serra da Rábida Serra do Risco e o conjunto de Planalto até ao ao Capes Pescello vê-se também perfeitamente as torres dos hotéis da Troia mesmo a 18km já se vê perfeitamente as torres isto dá uma certa ilusão que é já ali mas ainda faltam umas boas horas de clima para lá chegar há bocado dei uma vista de olho no GPS fiquei admirado quando reparei que ia com uma velocidade de 5km por hora pensava que ia com muito menos está vento contra como acontece sempre nestas situações o vento nunca ajuda e bora lá está um céu bonito o sol está tapado pelas nuvens ainda bem também só faltava no meio disto tudo já aqui parece ser um bocadinho mais duro quando se desce para o conjunto da água acontece outra coisa começa a haver um cansaço excessivo da perna direita que vai mais alta que a perna esquerda aqui a inclinação é significativa eu pensava que ia ter areia dura para caminhar essa parte não está a dar vamos ver mais a frente amarei baixar mais um pouco e tal também começou o lugar a baixar a praia mar foi às 8h15 onde são 9 acho eu 9 e qualquer coisa não, às 8h15 não a praia mar foi às 8h45 é muito longo neste momento são 9h42 portanto há uma hora que está a baixar vamos continuar vamos lá escolhi vir caminhar aqui por esta zona não tem agenda de um concheiro porque torna um bocadinho mais rija quem sabe se encontre aqui uma vieira para fazer os caminhos de Santiago quando era pequeno encontrava muitas na Troia agora não sei se já se exterminaram só existe em cativeiro burbigão amêjoa há aqui muito pé de burro e se há aqui muitas ainda vieram e ainda não havia nenhuma o caminho continua o caminho continua bastante duro isto não é a areiazinha que eu estava a contar não é o tipo de piso que eu esperava encontrar na Troia a dificuldade aqui está a ser idêntica ali da zona da Rábida no caminhar pela praia parece que a gente caminha mas aí 25% da passada é absorvida pela areia mas está a andar pela caminhar o que isto é de bom é que nunca temos dúvidas no caminho é sempre em frente há aqui para cima das conchas se anda melhor ela já dá um bocadinho mais de sustentação olha uma vieira já um bocado velha e cá está 5km de caminhada isto continua duro continuar aqui para esta zona que ainda é mais plana e resistente uma zona que tem algumas conchas 5km já estão já falta menos já se começa a ver com mais definição os edifícios ali da Troia a serra de São Luís a serra da Rábida vê-se perfeitamente a Cecil o sol está a começar agora a querer aparecer o vento continua contra para variar e bem fisquinho ainda não tirei o casaco a paisagem é esta é sempre igual como isto é uma bahia a gente olhando ao fundo a gente olhando ao fundo vê sempre uma curva mas parece que nunca chegamos a essa curva porque como estamos a caminhar ao longo da bahia essa curva torna-se acentuada a partir de uma certa distancia mas quando estamos a passar é assim estou lá na reta mais ou menos reta um bocadinho já vou fazer uma incursão ali mais abaixo a ver se já dá para caminhar mas ainda está inclinado a velocidade tentado a manter aqui perto dos 4.9 até é mais do que eu pensava que ia conseguir fazer agora não sei durante quanto tempo vou conseguir fazer porque o desgaste que ela impõe impõe é muito grande nesta altura do ano nem sequer há camarinhas para ir comer as camarinhas há uma planta nativa aqui da Arrábida que cresce nos arbustos ali nas dunas mas nesta altura do ano não há só na primavera e verão final da primavera e verão bem já vou dando notícias por enquanto é caminhar estamos na praia Malha da Costa há aqui um aviãozinho a passar de cima o caminho continua o caminho continua bem agora ali à frente um caminhão tem sentido contrário muito lixo aqui para o chão, garrafas, sapatos, frascos acho que o pessoal vem aqui para a praia frascar-se porque não tem estado a ver lixo e agora nesta zona há bastante há aqui uma vieira também grande e ali está partida o carro não está inteira se não fica guardado muita garrafa aqui e aí olá acho que a gente se encontra aqui agora dá-te mais para o sul eu vou para o norte sim bom viagem bom viagem bom viagem para ti também sim graças graças bom e eu vou continuar para o norte ela vai continuar para o sul tchau tchau foi um encontro engraçado com a Claudia acho que eu ela disse o nome aqui na praia no meio do nada já estava a ver alguém a caminhar há algum tempo ela é holandesa e está a caminhar do Porto até ao sul de Portugal portanto há gente bem meio louca que eu é a sorte é a sorte é aparecer nestas pessoas mostram que o final não sou assim tão louco ou pelo menos há mais gente louca no mundo é longe de fazer 30km vai fazer 30km eu espero fazer 18km mas ainda tenho trabalho para fazer em Setúbal quando chegar portanto não posso passar o dia todo nisto vou experimentar como é que está aqui aqui em baixo a ver se já dá para caminhar por aqui o problema é que vai começar a cansar mais uma perna com a outra mas está um bocadinho mais dura agora já está a permitir um andamento mais consistente já parece a areia da Troia ah sim está bem finalmente a areia da Troia como se pode ver pelas pegadas já bem mais consistente o terreno para se poder caminhar vamos ver vamos ver como é que se comporta a perna direita que vai estar sempre em em desvantagem em relação à esquerda a menos que de vez em quando ande um bocadinho ao contrário vamos ver a caminhada agora tem sido aqui junto à água o caminho é bem mais rígido permite um andamento bem bom de vez em quando temos que fazer assim uns desvios quando aparece um mondito maior mas a diferença de esforço para o caminho ali na zona mais mole compensa perfeitamente o único problema é aqui a a perna direita que vai mais inclinada mas como também o pé direito normalmente nunca dá problemas oi gira um bocadinho de água de vez em quando vem uma ondazinha mais acima mas o caminho por aqui é bem mais bem mais rápido e permite um andamento sem tantos fogos porque não há subidas nem descidas isto é sempre ao mesmo nível sempre à cota 0 sempre à cota 0 um andamento melhor a gente tem que fugir um bocadinho cá para cima mas depois voltamos outra vez a andar normalmente aqui a serra vai aparecendo mais definida já não vejo o castelo de Maumela já está encoberto com as dunas só vejo começar na serra de São Luís já nem vejo os edifícios da Troia que há pouco via tão bem passeiam perto o vento continua contra não há nada a fazer antes disso do que chuva já passámos a praia Malha da Costa passámos não passei esqueçam que venho sozinho quer dizer vocês também estão a acompanhar mas estão a sentar-lhe do sofá se por acaso fosse uma situação de ter por noitar aqui era fácil era ir ali atrás de uma daquelas dunas passar ali uma duna ou duas encontrar uma covinha protegida do vento e montar aí uma zona para dormir portanto aqui na Troia encontrar um local para dormir também é fácil vamos continuar mais um bocado deve estar quase a fazer 10km de caminho do que? vamos lá de cá vamos lá de cá vamos lá de cá nós vamos lá de cá vamos lá Hava aqui umas aves à minha frente, não sei se são rolos do mar, mas é outra espécie qualquer, mas quando ouviram o pipi-pipo do arranque da quebra, fugiram, voaram. A ondulação agora está um bocadinho mais forte, não me deixa ir muito perto da zona dura, mas de qualquer maneira já dei aqui um bom avanço, consigo vir com uma passada maior, o pé não enterra, isto já é mais aquilo que eu imaginava que ia ser o percurso. Claro que vou ter que andar a fugir das ondas, também não está muita ondulação, só em alguns sítios é que fica um bocadinho mais forte.